Deixa eu falar pra vocês, gente, o que é muito importante nessa história toda aí. Você gosta dos ataques com drones da Ucrânia? Eu olho com um certo interesse. Porque é uma solução que se se revelar prática mesmo, o Irã eu tenho certeza que tem um interesse enorme nisso. Esses drones do Oriente, no Golfo Pérsico, iam fazer a festa. A China. A China, exatamente. A China deve estar observando tudo ali, anotando, fazendo medições. O Brasil tem que olhar também, né? Deveria, né? O Brasil tem que olhar também. Vamos dar o like aí, pessoal. Bom, e a outra novidade... É, ô Gabriel, eu vi as fotos, os danos ao navio. É, mas é que tá, né, ô Gabriel? Você tem que olhar a curva de aprendizado, né? O cara faz um ataque com, vamos supor, 50 quilos de explosivo. Aí não teve sucesso. Ele tenta de novo com 200. Uma hora ele consegue, né, velho? Uma hora ele consegue. Usa um drone maior. É, sei lá. Tipo, um retardo de explosivo, não sei. Uma hora os caras conseguem. Então, é o lance que eu tô falando pra vocês. A gente não pode chegar... E as coisas no campo de batalha, no ambiente militar, elas são muito mutáveis. Você não pode chegar assim e se impressionar com os primeiros resultados, velho. A coisa vai evoluindo. É, até porque as contramedidas também começam a ser trabalhadas, né? É, parece que o Rússio colocou... Eles colocaram aquelas boias de contenção lá. Colocar. Boias de contenção, redes anti-torpedo, essas coisas aí. Ó o Caio falando aqui. Os drones maridos vão sofrer contra a partida russa. E a eficácia vai cair, sim. Não, é uma verdade, Caio, mas é uma coisa que você tem que olhar que é importante. É que há uma solução que o Brasil precisa pensar. O Brasil precisa pensar nesses tipos de soluções. Porque um bloqueio naval é o maior problema militar que o Brasil poderia enfrentar na sua... É a única coisa, vou ser sincero pra vocês, é a única coisa que eu tenho medo, cara. É a única coisa que eu tenho medo. A invasão da Amazônia, eu acho palhaçada. A Amazônia, se for tomar... Se for ser alguém, ela vai ser tomada por dentro. Não vai ser a Amazônia mais invadida. Essas zonas que nós temos lá aí que... Mas eu penso assim, se for um bloqueio naval, vai ser um problema pro Brasil, cara. Exatamente. Exatamente.